Olha galera, primeira quadrinha aí ó É 9h52 Hoje é o dia 27 né Não, 24 Hoje é o dia 24 do 2 de 2023 Cachorrinho de olhinho aí ó Parceiro do Fabiano Eu tô por carro Olha galera, o Peba tá ali na frente Ali ó Vamos ver se tu consegue puxar aí O cabo da Chebacca aí Vai enterrar ele Tá acabando? Tá acabando ele galera Pra recentear outra cavadinha acompanha ele E aí galerinha Foi acabado aqui ó Na primeira quadra Nós tá deixando pra vir arrancar amanhã O Peba Tá bem pertinho ali só que tem que derrubar a barreira aí Amanhã nós vem arrancar ele aqui E a gente mostra o resultado aí pra vocês É galera Segunda Quadrinha da noite aí ó Tudo ali Fabiano aí É 1h33 Dia 24 de 2023 Cachorrinho do parceiro aí ó Cachorro aí meu tá aí Vamos ver aí E aí rapaziada Só olhamos aqui rapaziada No formigueiro Só olhamos aí ó Não dá pra arrancar não Sem resultado Aí galera ó Resultado da quadrinha aí do dia 24-2 Arranquemos hoje Dia 25-2 Que é um monstro Que é um monstro Que é um monstro Que é um monstro E aí Que é um monstro Que é um monstro